E a produção da indústria nacional registrou alta no mês de junho. O avanço foi de 1,9% em relação a maio. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. 22 dos 27 ramos investigados tiveram crescimento em junho. Em junho de 2013, a produção industrial brasileira, segundo o IBGE, avançou 1,9% em relação a maio. No confronto com junho de 2012, a indústria apontou crescimento de 3,1%, terceira taxa positiva consecutiva nesse tipo de comparação. Com esse resultado, o acumulado de 2013 ficou positivo em 1,9%. A pesquisa do IBGE indica ainda que os principais resultados positivos foram registrados na indústria de medicamentos, máquinas e equipamentos e veículos.